E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui na Rádio Rio de Janeiro, a fim de continuarmos o estudo, analisando a obra Nosso Lar, foi editado pelo espírito André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos continuar o nosso estudo no capítulo 9, o problema da alimentação. Ainda continuamos estudando sobre esse grave problema que aconteceu na colônia. No último programa, nós conversamos sobre a dificuldade que o governador enfrentava em Nosso Lar quando ele resolveu estabelecer que a alimentação devia ser algo mais leve, mais sutil, mais espiritualizada. E a gente viu também que eram os matemáticos, os cientistas, que causavam a maior rebelião contra essa nova medida do governador. E começamos a ver que os ministérios da regeneração, do auxílio, que são os ministérios mais ligados à crosta terrestre, no caso aqui a nós, os encarnados, eles começaram a fazer passeatas, motins, se rebelaram mesmo. Eles, porque até nós comentamos que eles começaram uma sintonia com os habitantes do umbral. Eles já estavam tendo o mesmo comportamento daqueles que se movimentam ainda no umbral, com muita revolta, com muito desespero, muito ainda apegados às coisas materiais, vamos assim dizer. Então nós vamos ler de novo, nós estamos ainda no parágrafo 7, e a linha que nós estamos, a vigésima quarta, tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de Nosso Lar, dando em sejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino, em virtude dos vícios de alimentação. Tinha escambo. Escambo. Tinha contrabando. 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 Então, era... Eu soube, Tereza, eu soube, numa reunião mediúnica, uma mensagem, que o Eduardo estava nesse contrabando. Isso aí, você... Informação segura, viu? Segura, de um espírito zombeteiro encarnado, chamado Marco Antônio. Informação segura, Eduardo estava nisso aí. Seguríssima. Esse espírito zombeteiro... É nosso amigo, mas estava, estava. Então, a gente lembrou, quando a gente estava estudando, lendo em casa, porque isso aqui é um estudo que aqui ninguém é professor de nada, a gente vem aqui na rádio conversar sobre o que a gente estuda na nossa casa espírita, do que a gente estuda ouvindo os estudiosos do espiritismo, não é? Então, a gente vem conversar aqui, repartir os nossos estudos com vocês, ouvintes. Mas, a gente lembrou daquela frase de Jesus que está no capítulo de Mateus, capítulo 12, versículo 25, quando Jesus cura um mudo e cego, no evangelho fala que trouxeram um endemoniado cego e mudo, uma pessoa que estava sendo obsediada e estava cega e muda. E aí, questionam, começam a questionar Jesus por que que ele curou, não é? E Jesus fala para eles, no versículo 25, todo o reino dividido contra si mesmo está deserto e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não permanecerá de pé. Então, a preocupação também do governador vai ser, de agora em diante, vai ser essa. Porque essa rebeldia do Ministério do Esclarecimento e agora essas manifestações do Ministério de Regeneração, elas iam comprometer o bem-estar da colônia. E aí a gente vai ver o porquê da decisão, daqui a pouco a gente vai ver, da decisão mais drástica que o governador teve que tomar. Porque a colônia, nosso lar, inteira estava em perigo, como Jesus falou. Então, eles começaram a abrir brechas. A gente pode ver, né? Fazia contrabando enquanto encarnado, a gente desencarna, continua fazendo do mesmo jeito, como o Marco sempre gosta de lembrar. A morte só nos deixa invisível, mas nós vamos continuar a ser os mesmos. Se a gente, como dizia aquela música do Mileco, se a gente não levar Jesus com a gente daqui, fica difícil encontrar ele no mundo espiritual. não é impossível, mas é um tanto quanto mais difícil. Simplesmente porque a gente não muda em nada. Aquilo que nós estamos sempre repetindo, nós só vamos nos tornar... A única diferença que vai fazer é que nós vamos ficar invisíveis para aqueles que não veem os espíritos, né? Mas vamos ficar invisíveis, só isso. A mudança só vai ocorrer na medida que nós quisermos a mudança. Então, o governador, ele está preocupado por conta dessa questão de que esse problema vai virar um problema que pode realmente acabar com a colônia. Esse contrabando que esses espíritos lá do Ministério da Regeneração estavam fazendo com os habitantes do umbral. E aí, continuamos. Dado o alarme... Tereza, só um pouquinho. Você vai comentar alguma coisa? Só um pouquinho dessa questão da união, que isso é muito importante. Tem uma mensagem aqui do Dr. Bezerra de Menezes, chamada Unificação. Ela está no livro Caderno de Mensagens, na psicografia do Chico. Diz assim, com relação a nós. É indispensável manter o Espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Então, a mensagem é grande, mas nós separamos essa frase, porque ela tem muito a ver com o que nós estamos falando. Porque se nós começarmos a misturar o Espiritismo, o movimento espírita, com profissionalismo religioso, com compromisso político, e com personalismo, o meu Espiritismo? Não. O Espiritismo é dois Espíritos enviados por Jesus. Kardec ocodificou o Mensageiro do Cristo. E tivemos outros missionários, como Francisco Cando Xavier, que nos trouxeram pela mediunidade, pela renúncia, pelo sacrifício, nos trouxeram mais informações detalhadas sobre o que é a vida do Espírito. Então, isso aí é indispensável. O Espiritismo, esse é inatacável. Mas o movimento espírita, enquanto nós, que somos nós, muitos defeitos ainda, esse sim é fácil de derrubar. Por isso, é que nós temos que pegar esse exemplo aqui do nosso lar, uma colônia que está todo mundo morto, está todo mundo lá, sem necessidade daquilo, mas a rebeldia persistiu por décadas, nós estamos vendo aqui. Trinta anos. Trinta décadas. Então, são três meses, três semanas, foram trinta anos. E aí, nós estamos vendo a paciência de um governante no plano espiritual, exercendo sua autoridade de amor. Então, que nós, por isso que a Teresa coloca essa frase do Mileco, sensacional, Senhor, Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais te encontra ele em nenhum céu. Então, se nós insistirmos em compromissos políticos dentro da casa espírita, em profissionalismo religioso, não é? Em personalismo deprimente, é o meu espiritismo, é o espiritismo do fulano, endeusar A ou B, não é para endeusar ninguém. É para seguir o exemplo, é para seguir o exemplo de comportamento, de estudo da pessoa. Sim, se a pessoa começou a errar em determinado lugar, oremos, mas vamos tirar o que ela fez de bom. E não o que está acontecendo, né? E não o que está acontecendo. as redes sociais para criticar os irmãos e espíritas que, e estou falando no caso da nossa religião, não é? Que é espírita. Vai para a rede social criticar abertamente o confrade ou a confreira, no caso, que tem uma opinião divergente, qual é o problema. Qual é o problema. Porque é o que realmente os espíritos das trevas querem. querem que a doutrina, né? A doutrina espírita que é o movimento, né? Ele comece a ter essa cisania e aí daqui a pouco se acaba como o cristianismo primitivo foi tão deturpado e quase, né? Sabe por quê? Quando nós desencarnarmos, que é daqui a pouco, a gente não sabe a hora, ainda bem, né? Mas é daqui a pouco, não vai nos ser questionado se nós formos do partido A ou do partido B ou do partido C. Se nós usamos a bandeira A, B ou C. E nem espírito da casa A, da casa B, da casa C. Não vai questionar o que que eu fiz da minha vida. O que que eu fiz do meu comportamento perante a vida. É isso que eu vou me questionar. A minha consciência vai acusar. É isso. É isso que importa. Então, toda vez que houver começar a... Graças a Deus, nós já temos as reuniões já presenciais nas casas espíritas e isso é fundamental, né? A live é ótima, a live veio para ficar, mas é fundamental o contato, a conversa, o convívio entre nós, claro, lógico. Isso é primordial na sociedade. Jesus nunca ficou isolado em lugar nenhum. Ele se misturou na multidão o tempo todo. Então, toda vez que começar uma discussão, seja a mínima que seja na casa espírita, por favor, oremos, nos calemos e oremos. E aqui é lugar de falar de Jesus Cristo, da sua mensagem. Ele é o nosso modelo e o nosso vida. O modelo é ele. Não é o político A ou B, e não é o orador A ou B, é Jesus Nazaré. O doutor Bezerra, ele costumava dizer que toda casa espírita onde há muita discussão, está faltando evangelho. Está faltando estudo do evangelho de Jesus, que não tem erro. Não é? Então, que nós, enquanto espíritas, tomemos bastante cuidado, principalmente agora nessa época que aqui, no nosso país, nós estamos num período de eleições políticas, em que a gente possa ter o mínimo respeito, a mínima compreensão e entender que a tribuna espírita, ela é local para se falar de Jesus Cristo, dos seus ensinamentos e falar do mundo espiritual, da obra básica e, no caso, dos livros que Chico Xavier psicografou, Divaldo Pereira Franco, é para isso, não é para outra coisa. E se algum confrade tem uma opinião diferente da nossa, qual é o problema? Todo mundo tem o direito de ter a sua opinião. Por que a gente brigar? Por que a gente falar mal sem necessidade nenhuma? Eu acho que nós já estamos numa época, não é? Uma época em que a gente já tem como, pelo menos, controlar um pouquinho, né? Esse membro tão pequenininho, mas tão mortífero que é a nossa língua, pelo menos, que a gente consiga, né? Pelo menos, controlar um pouquinho, controlá-la. Então, vamos continuar. Só mais um pouquinho, Terzi, e é aquilo que nós sempre falamos, nós estamos estudando aqui o nosso lar, nós já temos o conhecimento, está nos dizendo aqui o que está ocorrendo, quais as consequências que estão havendo na colônia, por causa dessa cisão, dessa confusão que está tendo, agora o governador vai tomar uma atitude. Mas não vai ter jeito, né? Mas se nós persistirmos nesse comportamento aqui, nós vamos ser muito mais cobrados, porque a gente já sabe o que não pode fazer, não é? Então, a gente sempre tem que vigiar isso aí. Voltando à leitura, estamos no parágrafo 7, do capítulo 9, vamos começar a ler na trigésima linha. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina. Novamente, ele não agiu sozinho. E depois de ouvir o nosso mais alto conselho, aí vai começar as providências. Eu até assinalei aqui no livro que agora começa a ficar bom. Aí, ele realmente, quando ele viu que a estabilidade da colônia estava ameaçada, ele falou, não, agora, eu já tive paciência por 30 anos, eu já conversei, eu já esclareci, eu já trouxe emissários, 200 emissários de outra esfera para explicar, eu já financei, vamos dizer assim, financei, não, permitir excursões a outras esferas e todo mundo continua na rebeldia, então, agora, eu vou tomar algumas providências. Olha só, Tereza, o Emmanuel diz aqui, nós até citamos esse livro, mas vamos citar de novo, Ordenações Humanas, é o título da página do Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, também psicografado por Francisco Cano Xavier. Ele diz assim, certos temperamentos impulsivos, aproximando-se, impulsivos, somos nós, aquela coisa, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente do mundo. Há quem figure no mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem, porque eu já vi várias vezes falar, Jesus foi o maior revolucionário do mundo, vamos pegar em arma, tudo bem, ele foi o revolucionário do mundo, sim, nas ideias, isso sim, mas eu não me lembro de Jesus ter pegado em arma, pelo contrário. Falam lá que ele pegou o chicote para os vendilhões de templo, mas jamais um espírito que só ensinava o perdão e o amor, como é que ele ia pegar um chicote e sair destruindo? Há palavras que são ditas, dependendo de como elas são ditas e para quem elas são ditas, funcionam como uma chicotada, realmente. Sim, mas é, eles sentiram como uma chicotada, não é? Por exemplo, no julgamento de Jesus lá, depois de Herodes, com os pilatos, não, com os judeus, com o tribunal dos judeus, o Sinedro, o Sinedro, fugiu a palavra, há uma situação ali que alguém lhe dá uma bufetada, e aí o evangelista coloca, claro que ele levou muitas, mas aquela ali ele coloca, não foi só aquela que ele levou, claro, apoiou muito, e aí ele olha para o irmão e fala assim, imagina o olhar de Jesus, lúcido, meu Deus, da pena do moço que bateu nele, porque, olha, pena do moço, por que me bateu? Se eu fiz alguma coisa errada, você me diz, mas se eu não fiz, por que você me bateu? E a maneira como falar? Como é que um espírito desse ia pegar um chicote para... Como? Gente, dá até pena no moço, isso é uma chicotada. É claro. O jeito de falar é isso é uma chicotada. A gente até usa assim, fulano levou um tapa de luva de pelícola, que fala isso quando é uma palavra bem colocada que às vezes realmente fere. É isso, e as pessoas interpretam que Jesus é um governador, que é um governador, que não é um espírito puro. Olha, no livro Paulo Estevam, vamos lá, outra chicotada, no livro Paulo Estevam, a obra-prima, vamos dizer assim, na minha opinião, do Emmanuel, no livro Paulo Estevam, quando Gesiel já está sendo julgado lá no tribunal, que é Estevam, que é Gesiel, já é Estevam, quando Estevam está sendo julgado lá no tribunal judaico e Paulo está lá condenando e aquilo que é a morte dele de qualquer jeito, o planejamento, e aí Gesiel tem o direito de falar, e aí ele tem o direito de falar e fala, e fala tudo aquilo inspirado pelo próprio Cristo, com certeza, e vai falando, tem aquele discurso tudo, é muito bonito. E aí, no final, Paulo fica com muita raiva e começa a socar Gesiel e não para, fere de morte, ele já está sangrando, e aí se descobre na hora que Abigail, a noiva de Paulo é irmã dele, irmã de Gesiel, de Estevam, quem quiser ler o drama é muito bonito, e aí na hora lá que Abigail pega ele na cabeça de Gesiel, bota no seu regaço, já sangrando, todo sangrando, já quase expirando, ela, ela fala assim, esse, Saulo é meu noivo, mais ou menos assim o diálogo, e aí, Gesiel fala assim, é um bom homem, quando se voltar para Jesus, vai fazer muita coisa, mais ou menos assim, a deereza está pegando, não sei se ela não está, mas é mais ou menos o diálogo é esse, olha, ele acabou de levar soco do moço, chicotada, pedrada, e está quase morrendo por culpa dele, por ele, por culpa dele, e acaba de responder assim, e falando com amor, com sentimento, não, é um bom homem, quando se voltar para Jesus, e realmente ele estava certo, quando se voltou para Jesus, fez o que fez, aquilo foi uma chicotada, você acaba de, injustamente, condenar uma pessoa à morte, sem direito à defesa nenhuma, condena, mata, o próprio põe, soca a pessoa até a morte, e a pessoa responde para você, dizendo que você é uma pessoa boa, e quando se voltar para Jesus, é que não é chicotada, é uma chicotada, é uma chicotada, então, esses exemplos são esses, então, ele diz aqui, Jesus nunca foi, e nunca será patrono da desordem, de jeito nenhum. a gente vê, como é que a gente pode achar, que Jesus foi violento, em algum momento, se o governador, que não é um espírito puro, que é um espírito ainda muito ligado, à crosta da terra, não é? Às esferas da terra, na crosta não, às esferas da terra, como é que, ele não teve um comportamento violento, em hora nenhuma, como é que Jesus pegou um chicote, para bater nos outros, a gente tem que realmente, isso fomos nós que inventamos lá, nas traduções, por que a gente gosta disso? Porque a gente é violento, aí, a hora que a gente é violento, mas Jesus foi, aí na hora de beber, mas Jesus bebeu, nas bodas de cana, então, eu posso beber também? E nós começamos, né, Tereza, essas cisões, os espíritos que não querem o trabalho do bem, para o nosso comportamento, os espíritos que não querem o trabalho do bem, não querem que as ideias progridam, né, os espíritos mais, mais, das trevas, os mais inteligentes, eles trabalham em cima disso, no livro Libertação, a gente tem várias explicações, detalhadas, desse raciocínio, então, coloquemos na casa espírita, por exemplo, para quem é espírita, é aquele lugar, exemplo, aquele lugar ali é meu, se alguém sentar ali, eu vou brigar, eu sou santo, ele está ali, exemplo, básico, não é? Uma coisa assim, básico, um lugar para sentar, você ouvir, o estudo, sistematizado, ou que seja uma palestra, não, esse lugar é meu, e tem, e as situações, a gente não está criticando, a gente está analisando, até o nosso comportamento, às vezes, a gente fica chateado, porque chega na casa, aquele lugar é meu, aí ele já é um motivo de discórdia, é isso que os espíritos querem, porque começa com uma fagulha, o incêndio, não começa com aquela labareda toda, ele começa com a fagulha, e se estende, quilômetros e quilômetros, e causa destruição, e é isso que os espíritos das trevas querem, com certeza, o espiritismo é inatacável, agora o movimento espírita somos nós, somos os representantes, que nós vigiamos sempre, vigiamos sempre o nosso comportamento em cima disso, porque o exemplo aqui do nosso lar, é muito claro, a paciência do governador, acho que não vai dar tempo hoje, agora, mas vai chegar ao fim, vai chegar ao fim não, não é isso, a paciência não, desculpa, o comportamento dele, vamos dizer assim, de tolerância, a estratégia vai terminar, vai ter que tomar outra, que são aquilo que nós falamos em programas interiores, é a nossa vida, são as nossas encarnações, nós erramos no detalhe, erramos de novo, erramos de novo, chega uma hora que vem, a dor, a irmã dor, para fazer a nossa evolução, é o que vai acontecer, com o nosso planeta terra, a decisão divina, é que o nosso planeta, ele vai ter que mudar de categoria, Kardec coloca isso na Gênesis, chegou a hora da mudança, e isso é um plano estabelecido por Deus, pela divindade, a gente vai poder aceitar essa diretriz ou não, mas chega uma hora, não é que a lei é de progresso, vai ter que ser feita a evolução, o governador decidiu, não é, pela sua sabedoria, que chegou a hora em nosso lar, da mudança de comportamento na alimentação, então, ele vai, ele está se empenhando, para que isso aconteça, nos próximos programas, nós veremos, a estratégia do governador, para a mudança, já que ele, infelizmente, não conseguiu o apoio, dos ministérios, do auxílio, da comunicação, da regeneração, e do esclarecimento, então, vamos terminar, desejando a todos, muita paz, que Deus vos abençoe. Muito obrigado a todos, pela paciência, fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro, apresentou o programa, Estudo das Obras de André Luiz, Produção e Apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio, A Rádio Rio de Janeiro, Obrigado.